Regozijo e emoção Regozijo e emoção foram os principais sentimentos expressos pelos fiéis nesta sexta-feira 2, na matriz de Senhora Santana. Reunindo a multidão de católicos, a igreja encheu para assistir a despedida da última missa celebrada pelo padre Lázaro, que falou sobre todo esse tempo passado em Iguatu. Homenagens foram prestadas durante a missa por algumas pessoas, no qual levaram flores ao paroco desejando paz em sua nova missão. Ao fim da missa, o sacerdote foi homenageado por alguns integrantes de movimentos da igreja, recebendo presentes e cartas. O padre também falou de forma que não podia deixar esconder sua emoção em estar partindo e deixando tudo o que fez durante seis anos para uma nova caminhada. Além de fiéis e comunidades religiosas pertencentes à paróquia, compareceram também autoridades e líderes de sociedades. O presidente da Câmara, Ednaldo Lavor, o líder do prefeito na Câmara, Adérelo Filho, o vereador João Lázaro e o vice-prefeito João Alencar. O padre Lázaro partirá para a cidade de Mombasa, quem o substituirá será o padre Roberto, natural de Acopiara. Atualmente estava na cidade do Senador Pompeu, na paróquia de Nossa Senhora das Dores. A equipe de reportagem da TV Iguatu.net esteve presente na missa de despedida, onde podemos entrevistar o padre Lázaro. Eu agradeci a Deus, eles agradeceram a Deus, nós agradecemos a Deus essa temporada, essa jornada de seis anos, trabalhando em prol da Igreja de Cristo, aqui nessa paróquia tão querida, dedicada à Senhora Santana. E o momento é muito especial, no sentido de que a gente pôde agradecer os esforços realizados, o trabalho realizado em prol do crescimento do bem espiritual aqui dos iguatuenses. Por que não dizer assim, haja visto que a Senhora Santana é a padroeira de todo o Iguatu e a festa de Senhora Santana? Então abraça, acolhe, atinge a todos os iguatuenses. E nós estivemos à testa dessa festa, tivemos o prazer de dirigir essa festa durante esse período. Então a gente só tem o que agradecer a Deus, em primeiro lugar, que nos colocou aqui, nesta paróquia, para reger os destinos dessa comunidade paroquial, o povo. Porque o padre só não pode fazer muito. E eu não tenho que me queixar da participação dos iguatuenses, especialmente dos paroquianos que compõem essa paróquia de Senhora Santana. Muito solístico, solidários, atentes, dóceis às iniciativas do vigário. Todo o meu agradecimento é de coração, penhoradamente a gente agradece a todos os iguatuenses, aos paroquianos de Senhora Santana.